Essa é a adutora de aço que vai ser usada na ampliação da distribuição de água do sistema João Leite. Ela tem 1,60m de diâmetro e capacidade de suportar a passagem de 3.200 litros de água por segundo. Quando estamos andando nas ruas de carro a pé, a gente nem imagina que estamos passando por cima de um sistema inteiro de abastecimento. E num futuro próximo, vamos ter lá embaixo adutoras como essa, que fazendo uma analogia com o nosso corpo, funcionam como artérias que levam o sangue até veias menores. Mas trazendo aqui para o caso do abastecimento, essas adutoras vão levar a água até pontos estratégicos da cidade e de lá, em adutoras menores, a água será levada aos bairros. Nesta primeira etapa, serão colocadas quase 3 quilômetros dessa adutora grandona aqui. Esses 3 quilômetros correspondem à distância entre o começo da obra, no setor Negrão de Lima, e o final, no setor Leste Universitário, onde as adutoras vão chegar à estação elevatória. Essa estação está sendo construída no centro de reservação Leste Selg. Elevatória é um sistema de bombeamento. A água vem do sistema produtor Mauro Borges até aqui. Isso dá a possibilidade de a gente conseguir distribuir a água para mais regiões da cidade. Então, com essa obra, nós vamos, por exemplo, conseguir levar a água até a Aparecida de Goiânia, que são os outros lotes que nós ainda estamos em contratação para direcionar a água para a Aparecida de Goiânia. Isso visa dar maior regularidade, ofertar mais qualidade, como eu já disse, regularidade no abastecimento onde já tem água. E levar água também naqueles bairros que são atendidos por poços, principalmente nesses bairros mais carentes. A necessidade é por conta do crescimento da região metropolitana. A ampliação do sistema de abastecimento de água beneficiará mais de um milhão de habitantes da Grande Goiânia. A importância é muito grande. A água, todos nós sabemos de que todos nós necessitamos de uma água com tratamento. E a Sane Água tem se demonstrado parceira do município com esse trabalho volumoso para a água, a nossa capital. As obras começaram no mês passado. Ao todo, serão investidos 68 milhões de reais. É uma obra de uma relevância e de uma importância ímpar para a capital, já que agora ela vai também prolongar e chegando também nas regiões mais carentes de Aparecida.